Música Uma viagem a dois mil anos de história A cerca de três horas de Jerusalém rodeada por igrejas Que do alto apontam para a parte mais baixa da cidade de Nazaré na Galileia Está a imponente basílica da anunciação Música No seu interior a beleza singela da gruta Da época em que dois jovens, Maria e José, aceitaram fazer parte da história de salvação da humanidade Aqui é possível ter uma ideia de como eram as casas O altar anuncia, aqui o verbo se fez carne Não dá para dizer se esse espaço era a cozinha ou a sala de Maria Até porque naquela época existia apenas um único cômodo Logo atrás, uma pequena escada construída pelos franciscanos Nos leva às escavações onde se vê as ruínas do pequeno vilarejo de Nazaré E aqui atrás de mim está a gruta Onde segundo a tradição, ali o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias Padre Xavier, qual seria o cenário daquela época Até o recenseamento em que o casal saiu daqui de Nazaré para Belém É um cenário bem complexo porque primeiramente o rei Herodes já se encontrava muito doente Havia uma preocupação de como ficaria o reino da Judéia depois dele E ao mesmo tempo as mudanças acontecidas naquele tempo no Império Romano Também provocavam diversas preocupações a ponto de terem estabelecido aquele recenseamento A Sagrada Família quando sai daqui de Nazaré rumo a Belém Tem a intenção de atender as exigências do Império Romano do recenseamento E por causa disso se desloca para a cidade da família de São José Todos os dias milhares de peregrinos caminham por essas ruas Uns em busca de presentes ou mesmo de um contato com o povo local A noite, a procissão das velas A imagem da Virgem Maria que lembra bem as características do povo local Vai à frente, acompanhada pelos fiéis, cânticos e orações em diversas línguas Em Nazaré, cerca de 35% da população é cristã Povo de fé que vive os desafios de uma terra sempre em conflitos e dificuldades Realidade da qual Maria e José não ficaram isentos naquela época Principalmente dos perigos da viagem para o recenseamento Explica ao guardião do santuário, padre Ricardo Bustos Os perigos de uma viagem era primeiro de tudo de ser assaltados Eles não se aventuravam fazer sozinhos Então normalmente as viagens eram feitas em caravanas Com várias famílias e um pouco eram para proteger-se uns aos outros Também eles tinham que atravessar o deserto da Judéia E tinham que parar em algum lugar E eram muitas as dificuldades Especialmente no caso de Maria que estava para dar à luz Certamente não era um ambiente nada cômodo Seguimos viagem pelas estradas por onde as caravanas da época passavam Caminho hoje bem diferente Uma parada em Caná, onde mais tarde Maria seria a companheira do filho Numa festa de casamento e testemunha o seu primeiro milagre Mais de uma hora na estrada e deixamos para trás a paisagem verde Agora o que vemos é o deserto Até que as chuvas de inverno ajudaram a não deixá-lo tão árido Logo mais chegaremos a Jericó Cenário que só vemos em filmes Aqui a imaginação corre solta Quem sabe uma dessas grutas não teria servido de abrigo Para os viajantes que marcaram a história Já é noite O trajeto revela detalhes que talvez fujam ao olhar de quando se lê a Sagrada Escritura Por este caminho em meio ao deserto passou Maria e José Em caravanas que levavam de oito a dez dias Até chegar a Belém Saímos um pouco do roteiro da viagem para conhecer a história de fé do povo judeu Que em datas específicas do ano vinha a cidade santa de Jerusalém Para fazer sacrifícios e rezar no templo Hoje só restou o Muro das Lamentações Logo atrás está a esplanada do templo Local sagrado dos muçulmanos A conhecida Domo da Rocha Com seu dourado reluzente A cidade possui mesmo algo de especial Apesar da modernidade De um dos shoppings mais visitados pelos turistas Bem no centro da cidade velha Ao caminhar por estas ruas Encontramos sinagogas, museus A Torre de Davi Que mesmo com uma mesquita É hoje um dos grandes pontos turísticos Para judeus vindos de todo o mundo As igrejas são visitadas Por membros das três religiões monoteístas Cristãos, judeus e muçulmanos Construções centenárias Sobre bases milenares da fé E que sempre estiveram no roteiro dos peregrinos A Basílica do Santo Sepulcro Desde os primeiros séculos É um dos locais mais importantes para os cristãos Estreio Corra de Davi Legenda Adriana Zanotto